Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma dica maravilhosa pra quem sempre me pedia dicas de lojinhas online baratex, como vocês viram aí no vídeo, tudo 3 reais, miga. Então bora lá conferir esse vídeo se você já ficou curiosa. Oi meninas, tudo bem? Vim aqui invadir o meu próprio vídeo pra dar um recadinho super legal pra você que tá querendo aprender a se maquiar sem sair da sua casa. Eu vim apresentar pra vocês, gente, um curso online de automaquiagem que você vai aprender muitas e muitas técnicas. Entre elas tem a preparação de pele, você vai aprender a esconder olheiras, você vai aprender também a fazer várias técnicas de olhos como delineado, vai aprender a fazer cut crease, sobrancelha. Valor promocional, gente, por R$ 49,90, tá? Lembrando que essas vagas nesse valor são limitadas, então não deixem de acessar o link que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês poderem garantir logo a vaga, tá bom? Ah, gente, também tem uma super novidade pra vocês. Se vocês adquirirem esse curso nesse link, você vai participar de um grupo no Telegram super legal que tem mais de 5 mil alunas e lá vocês vão poder trocar várias ideias, trocar várias dicas e conversar bastante. É isso, não deixem de acessar o link que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações pra vocês que lá você consegue ver tudo sobre o site, tudo sobre o curso. Gente, tem todos os comentários de pessoas que já fizeram e gostaram bastante. Tem as técnicas, também fala sobre o seu certificado de conclusão ao final do curso, tá bem? Além de todas as formas de pagamento e valores certinho, detalhado pra vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui, é só vocês clicarem que vai direto pro site. Agora sim, bora lá continuar com o nosso vídeo. Antes de começar, gente, eu já vou falar pra vocês que eu sei que vocês vão pedir horrores aqui. Esse tutorial dessa make tá no meu Instagram, tá bom? Então, não vai sair vídeo aqui no canal dela. Se você quiser conferir, vai lá no meu perfil que tem IGTV, tutorial completinho dela pra vocês, bem azulzinha, ó. Então, gente, fiz comprinhas na loja Patricinha 3 reais, que é uma loja, gente, peraí. Fui até pegar aqui o meu celular pra falar pra vocês de onde é essa loja, porque ela não é daqui. Eu comprei online. Então, gente, é uma loja online que entrega pra todo o Brasil e eles têm loja em Americana, loja em Tatuí, loja em São João da Boa Vista, loja em Sorocaba, loja em Valinhos, tem loja em Votorantim, Itapetininga, tem um monte de loja. Tem uma seguidora que eu, inclusive, vou ver se acho o nome dela aqui, porque queria muito comentar. Mas é muita mensagem, gente. Então, eu acho que não vou achar, infelizmente, mais uma seguidora que indicou pra mim essa lojinha. E aí, eu fiz as comprinhas lá. Se for você, comenta aqui abaixo, tá? Pra eu te agradecer. E aí, eles têm o perfil lá no Instagram, que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês, que se chama Patricinha 3 reais, escrito envio pra todo o Brasil, loja de preço único, tudo 3 reais, gente. É aquelas lojinhas que a gente ama pouco nesse canal. Então, eu decidi comprar lá, porque nada mais justo que eu dar essa dica aqui pra vocês, né? Vou explicar pra vocês primeiro como eu fiz a minha comprinha, que tá aqui, ó. Já chegou, chegou muito rápido, gente. E eu printei tudo que eu queria lá dos stories deles, do perfil, das fotos. E salvei tudo aqui no meu celular. Chamei a vendedora pelo WhatsApp. E aí, eu mandei todas as fotos do que eu queria e tal. Ela me explicou o que não tinha, ela me falou as cores que tinha do produto. Ela me contou tudo direitinho, gente. Aí, eu escolhi tudo, fechei a compra, ela calculou o frete pra mim, aqui pra minha cidade, incluiu na compra e aí tinha a opção de pagar por transferência ou por boleto. Eu paguei por boleto, gente, e foi tudo ok. E aí, ela me enviou o rastreio, gente, tudo bonitinho, ó. Eles postaram dia 5 de maio e chegou pra mim dia 8 de maio. Ou seja, muito rápido. E eu escolhi frete pack, gente, que é o mais barato mesmo. E chegou muito rápido, chegou tudo certinho. Como eu sei que vocês vão ficar curiosos quanto ao frete, valor, eu vou falar pra vocês quanto que deu tudo e quanto que deu o frete. As coisinhas, deu R$63,00, tá? 21 peças que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. E mais o frete, deu R$87,80. Então, deu R$63,00 as peças e o restante desse valor aí, que eu não vou fazer a conta agora porque tô com preguiça mesmo, deu R$87,80, tá? Chegou tudo nessa caixa aqui, gente, ó. Uma caixa fininha e tal. Veio tudo super certinho. Aqui está, ó, gente, uma... Um saquinho de uma máscara. Uma máscara que eu pedi lá. Se você tá procurando máscara aí, agora lá tem várias. Eu comprei uma, mas eu coloquei pra lavar. Então, só tá o saquinho aqui. Foi R$3,00. Uma máscara de neoprene rosinha. Mas eu sei que eu tô interessada mesmo em outra coisa, né? Ó, tá tudo aqui dentro, gente. Olha isso. Vou mostrar tudo pra vocês. Tem até a notinha aqui dentro, ó, gente. A nota fiscal com preço, com tudo bonitinho. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar por uma coisa que não é maquiagem. Foi a única coisa, assim, que eu comprei lá. Tem muita coisa de casa. E aí, eu comprei, gente, esse negocinho aqui, ó. Eu achei muito fofo. É todo em formatinho de coração, ó. Ele é plástico, mas é um plástico durinho. Isso aqui, gente, é uma petisqueirinha. Chama aqui tigela tripla, tá? Mas é uma petisqueira que você pode colocar, tipo, vários patezinhos ou vários petisquinhos pequenininhos aqui dentro, ó. E aí, eu escolhi nessa correzinha clarinha. Decidi comprar porque achei muito barato, né, gente? Fala sério. Comprei, gente, uma coisinha de quebrar que eu nem abri. Tá aqui dentro, ó. Eu vou abrir aqui agora pra gente ver. Tá muito bem embalado, gente. Vocês não estão entendendo. Tá bem embalado até falar chega. Acho que eu vou conseguir puxar aqui, ó. É rosê, né, minha gente? E é um enfeitinho. Eu não tenho esses passarinhos aqui rosê que eu amo. É o que eu pedi lá, gente. Eu achei a coisa mais fofa. Eu tive que comprar. É um cachorrinho. Eu acho que é bulldog esse cachorrinho. Olha, gente. Rosê. Fala sério isso daqui. Foca, câmera. Olha isso, gente. Olha como ele é bonitinho. Ele tem as orelhas assim, ó. Olha que fofo, gente. Escolhi no rosêzinho porque... Porque a gente não gosta, né? Vou colocar ele aqui, ó. Pra fazer companhia pros meus passarinhos. Gente, essas duas coisas foram as únicas coisas que não são de make. Aí eu comprei bastante make. Vamos lá, gente. Vou começar mostrando pra vocês os cílios postiços que eu comprei poucos. Bem pouquinho cílio postiço lá. Só isso aqui. Coisa pouca. Vou mostrar detalhes desse pra vocês, ó. Comprei esse aqui da marca Anjo. Anjo? Anji? Sei lá. Ele é o 6D. Olha isso, gente. Eu fiquei apaixonada. Os cílios, eu acho que é uma das coisas que compensa muito você comprar. Esse daqui é o modelo 6D 34. Ó. Olha como ele é bonito. Gente, eu amei esses cílios. O outro que eu pedi foi o 6D também, do mesmo... Da mesma marca, só que esse é o modelo 45. Que ele é mais espigadinho. Olha que lindo, gente. Nem parece coisa de 3 reais. Eu fiquei assim, chocada. Peguei esse aqui dessa marca Lua e Neve. Ó, que é o modelo mais levinho. É o 6D 25. Olha a caixinha. E ele é assim, um pouquinho mais discreto. Mas também é lindo demais, gente. Tô apaixonada. O outro que eu comprei é também da Lua e Neve. Só que vem em outra embalagem, ó. Que é o 6D 29. 100% handmade, sei lá. Olha aqui. E a caixinha é toda holográfica. E ele é assim, mais curtinho, mais cheinho. Gente, eu tô muito apaixonada pelos meus cílios 3A. O outro que eu comprei foi da Mandala. É o 3D Suave Natural. Cílios postiços com Suave Natura 3D. Esse aqui, gente, ó. Olha que lindo. É muito bonito, bem comprido. O outro também é da marca Mandala 5D. É o 25. Ele só veio sem caixinha aqui em cima, ó. Então eu vou guardar ele com cuidadinho. Olha que lindo, gente. Ele é bem comprido. Eles são todos peludinhos, assim. Do jeito que eu gosto, sabe? Que dá um efeito mais naturalzinho. Só que grande. Comprei também, gente, 3 pincéis. Que eu fiquei apaixonada. Olha isso aqui. Eu vou tirar até do saquinho. Pra mostrar pra vocês aqui como eles são belíssimos. Ó, são 3 pincéis de rosto. Que eu peguei. Ó, esse daqui é um peludinho pra pó. Um chanfradinho que dá pra aplicar contorno. E um língua de gato, ó. Pra aplicar base e tudo mais. Olha o cabo desses pincéis. Gente, olha isso. Eu achei muito, muito, muito bonito. Ele é rosa com verde. É cheio de glitter dentro. Olha que coisa linda. Eu amei muito, gente, esses pincéis. Tem vários pincéis lindos lá. E olha, ele é bem macio. Tá vendo? Parece ser bem fofinho todos eles, ó. Já quero usar. Vou fazer vídeo com vocês testando tudo. Vamos agora aos produtinhos que eu escolhi de maquiagem. Eu comprei, gente, essa caneta delineadora com carimbo. Só que eu não sabia que era com carimbo. Vou descobrir agora. Tá bom, né? É da Fenza, ó. Ela vem assim na caixinha. E é a caneta delineadora com carimbo de estrela. Tem as estrelinhas aqui, ó. Tá, né? Não sei se eu vou usar a estrela ou não, mas vou usar a caneta. Ó, ela é assim. Eu não vou abrir agora. Eu vou deixar pra gente testar. E aqui fala que ela tem o carimbo de estrelas. Ah, eu vou abrir, né, gente? Pra gente ver esse tal carimbo. Um lado ela é assim. Fininha. Deixa eu ver. Gente, bem preta. É bem preta, tá? E o outro lado, que é o carimbo de estrela. Ó, é um carimbinho mesmo. Olha! Gente, que fofo. Olha isso. Achei lindo, gente. Gostei. Muito baratinho, gente. Comprei um demaquilante de lábio da Fenza. Que é esse daqui, ó. Ele tem esse potinho. Como se fosse um fixador. Porque às vezes a gente passa um batom líquido. E é difícil tirar ele sem fazer lambança. Às vezes você quer reaproveitar a maquiagem. Como eu gravo, às vezes eu quero trocar só o batom. E aí, eu não tinha um produtinho desse. Mas ele é branquinho mesmo. Parece um gelzinho, ó. Como se fosse um óleo de coco. Então, aí você só aplica ele e tira cola em cima. E não faz muita sujeira. Comprei também, gente. Esse esfoliante labial aqui. Eu não sei se é da Queen. Que marca que é essa? De casca de noz. Ele é assim, ó. Um potinho também. E o produto lá dentro é cheio de esferinhas, ó. Bem cheirosinho, gente. Bem cheirosinho mesmo. Parece uma manteiguinha de cacau, ó. Só que com essas nozes, né. Um esfoliantezinho. Pra esfoliar o lábio. Tirar toda a pelanquinha que dá agora no frio. E é claro, não podia faltar o quê? Iluminador. Comprei esse aqui, gente. Ó, da Fenza. E olha isso. Que coisa bonita, gente. Eu fiquei chocada. Olha como que é bonito. É o Fenza Iluminador Cream Light. Ele é em creme, tá? A cor C3. Que eu escolhi. Tinha outras. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né. Primeiramente. Ó. O iluminador é esse aqui. Ele é cremoso, gente. Parece brilhar horrores. Hum. Só parece. Talvez não brilhe tanto. Não. Na verdade brilha. Ó. Mas é aquele glow de iluminador cremoso, né, gente. Meu dedo tá cheio de base. Não é sujeira, tá? É base. Que eu estava fazendo esse reboquinho. E aí, gente. Vamos testar pra ver. Ele é bem grande, ó. Comprei também, gente. Duas sombras em mousse. Gente, eu fiquei impactada. Por 3 reais. Olha isso. Da Playboy. Tá vendo? Tinha várias cores, mas eu escolhi essas aqui. Uma cor. É a cor... Gente, não vem falando, vocês acreditam? Não vem contando o nome ou o número da cor. Mas, ó. Essa daqui é mais avermelhada. Olha, elas abrem assim. Essa aqui é mais avermelhadinha, mais bronze, ó. Vamos passar o dedo. Bem macia. Gente, olha isso. Bem pigmentada. E a outra cor é um tonzinho mais de rosê. Ó, tá vendo? Vou passar aqui. Gente, essa é mais mole que a outra. Parece que afunda. Olha que coisa linda. Ó. Olha aqui como meu dedo ficou afundado aqui. Meu Deus. Eu já amei. Comprei também, gente, outro iluminador. Só que esse aqui, ó. De Bisnaga. Da Fenza também. Ele é um iluminador líquido velvet. Vem 30 mieles. E a cor que eu peguei foi a cor C2. E aí ele é um iluminador assim, gente. Dá pra você usar no colo. Dá pra você usar na perna. No rosto. Misturar com base e tudo. Olha isso. Olha como ele é bonito. Olha isso, gente. Socorro. Já amei os iluminadores. Essas sombras em mousse. Muito bonita. Comprei também, gente, um gloss holográfico da Fenza também. Cheio de Fenza, ó. Que é esse gloss aqui na cor C2. Tá na tampinha aqui, ó. E eu acho que eu deveria ter pego, gente, a todas as cores. Tinha três cores desse gloss. Só que eu não peguei. Eu não vou abrir ele aqui agora, mas ele é assim, ó. Muito bonito pela embalagem. Isso daqui que eu fiquei assim, sério? Que é três reais. Isso tudo. Olha isso, gente. Sério. Se vocês vão poder comprar tudo, olha que maravilhoso. Então nem precisa comentar aqui. Ai, como eu queria essas lojas. Olha isso, gente. Três reais. Essa caixinha aqui, ó. Dá até pra dar de presente, hein. Completar um presente. É da Fenza. E é o kit batom Chubby New York, gente. Sim. O kit por três reais. Ou seja, saiu a um real cada batonzinho desse aqui. Eu amo esses batonzinhos em lápis, sabe? Normalmente eles são cremosinhos, ó. As três cores. Tinha outra tonalidade. Eu devia ter pedido e não pedi, entendeu? E aí vem um vermelho, um rosinha e um mais vinho. Vou colocar só o vermelho aqui. Olha a pigmentação. Gente, eu tô passada real. Sério, muito barato isso daqui. Muito, muito mesmo. Acho que valeu muito a pena. As cores eu vou deixar pra gente testar mesmo, tá? E foi isso, gente. Todas as minhas comprinhas por três reais. Na loja Patricinha, que a seguidora indicou. Falou que entregava e tal. Que era tudo três reais. Lembrou de mim, óbvio, né? Gente, eu tô apaixonada por tudo. Chegou direitinho. Chegou certinho aqui em casa. Chegou bem rápido. Tudo que eu escolhi, elas me mandaram certinho lá. E eu amei. As minhas vendedoras são super simpáticas. Mandam foto do que não tem, do que tem, das cores. Então, assim, eu amei o atendimento também. E isso realmente foram comprinhas, tá, gente? Eu paguei com o meu moneyzinho. Não foi parceria, não foi publicidade. O intuito mesmo, real, que eu fiz essas comprinhas foi pra dar a dica aqui no canal pra vocês que sempre me pedem. Loja baratinha online que ficam aí morrendo de vontade de comprar tudo que eu mostro. Infelizmente, as lojas daqui de BH, de três, quatro reais não entregam. E aí, ó, a gente tem uma loja online pra vocês. Olha o que vocês não me pedem chorando que eu não faço. O que vocês não me pedem sorrindo. O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo. Espero que vocês gostem bastante dessa dica, dessa lojinha. Muito obrigada a seguidora que me indicou, tá bom? Eu amei bastante. Se vocês forem lá na loja, podem comentar que viram aqui no canal, lá no Instagram. Se vocês forem lá seguir, comenta que veio daqui. Quem sabe a gente pode fazer uma parceria futura aí, né, amiga? Pra trazer mais produtinhos legais pra você, sorteio, quem sabe, né? Então não deixem de comentar lá, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não deixem de clicar em gostei, gente. Porque eu fiz essas compras só por causa de vocês. Se inscreva aqui abaixo também pra não perder o vídeo. Se vocês querem o vídeo testando, não deixem de comentar aí também, tá? E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.